Isaac, Isaac Isaac, Isaac, Isaac Isaac, Isaac, Isaac Isaac, Isaac Isaac, Isaac, Isaac Isaac, Isaac Isaki 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 Fala Itabuna, vamos dançar esse reggae, reggae music A muito tempo que eu queria ter um grande amor como você Que demorou em minha vida Em minha vida, tudo é amor Não esperava que um dia viesse ser feliz assim E nem sonhava que um dia você viesse Me querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Estou na tua, estás na minha Estou na tua, estás na minha Malandrinha, malandra minha Malandrinha, malandrinha, malandrinha Demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida, tudo é amor Não esperava que um dia viesse ser feliz assim E nem sonhava eu não Oh, reggae now Yeah, reggae now Oh, 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 oh E aí E aí E aí Reggae music Muito boa noite Muito boa noite, Itabu, na Expo, comunidade Vamos fazer esse reggae Oh, ô, oh, oh, ô, oh, 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 oh Música 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 Marley, mas a gente que ficou, 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 não vai deixar morrer Música Música Oh, não Yeah Música Vibration Música Música Ai, ai, ai Oi, 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 joga lá embaixo Como é que é essa rapaziada de Itabona? Vamos fazer bonita assim, ó. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. E é Rastafari Reggaerson. 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 Brian Minaú. Brian Minaú. Brian Minaú, né? Brian Minaú, né? Brian Minaú. Ryan, 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 Ryan. Brian Minaú. Brian Minaú. Amém. 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 Freedom, Lord, I am Música Reggae music Aí rapaziada, eu gostaria de pedir encarecidamente a cada um de vocês que se fazem presente nessa noite aqui Quem tiver com seu celular, aponta pra cá, joga sua lanterna pra cá pra gente fazer um momento muito mágico, um momento massa Como já fizemos a outra vez em todos os nossos shows, a gente tem feito esse momento e tem feito registros maravilhosos Joga o seu celular pra cima e a sua lanterna, ei Aí Expo Comunidade, joga o celular pra cima e a lanterna apontada pra cá, ei Vamos fazer bonito, ei Itabuna 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 Reggae music Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Como é que é? Como é que é? Como é que é? Indesistir Ah Ei, ei, ei Insumir E a turma lá em casa, como é que é? E a turma lá em casa Que me deu o coração Itabuna, como é que é? Eu gostaria de Vou por aí Vou mesmo assim Vou por aí Vou por aí Vou mesmo assim Vou caminhar Reggae music! E a turma lá em casa Já está apavorada Com a minha decisão É que não ligo mais nada Nem mesmo a namorada Que me deu o coração Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Eu também sou ovelha negra da família 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 Pra finalizar da cabeça Mais uma vez vocês Como é que é assim? Ah Como é que é Itabuna? Ah Há dias na vida Que a gente pensa em sumir E a turma lá em casa Já está apavorada Como a minha decisão É que não ligo mais nada Nem mesmo a namorada Que me deu o coração Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Eu também sou Eu também sou ovelha negra da família 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 A CIDADE NO BRASIL 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 no sua música agora é reggae o nome do cd agora é reggae tá rolando bacana fizemos releitura de vários clássicos da música nacional transformamos em reggae e tá muito massa e se puder tirar um pouquinho desse médio que tá sobrando vai ficar mais show ainda reggae music ela dormiu no calor dos meus braços e eu acordei sem saber se era um sonho algum tempo atrás vim sem te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor naquele amor perdendo meu tempo naquele amor naquele amor naquele amor naquele amor não mandarei cinzas de rosas nem penso em contar os nossos segredos reggae não oh não 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 naquele amor naquele amor naquele amor perdendo meu tempo perdendo meu tempo a noite inteira naquele amor perdendo meu amor A noite inteira Ela dormiu No calor dos meus E eu acordei Sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca Cair nas suas Armadilhas de amor Reggae não Oh, não, não, não Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira Coca-cola É muito A noite inteira 's Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira 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 Reggae music! A Itabuna, joga a mão pro alto pra receber o rei do reggae do Brasil Faz barulho, aê! Faz barulho, aê! Um, dois, ei, ei, ei Expo comunidade Edson 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 Gomes Boa noite, galera! Jogo do sense reggae Cadê a minha voz? Cadê a minha voz? Um, dois, três, ei, 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 ei Um, dois, três Um, dois, ei, 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 ele agora chegou Agora chegou A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, oh, oh Vamos nessa Vamos um pouquinho de grave aqui Um pouquinho de agudinho só Yeah Rastaman Vibration Corp, corp Ando meio cansado Não desisto Por várias vezes Embarrado no baile Mas persisto Acredito Em tudo aquilo que faço E persisto Em tudo aquilo que faço Acredito Naquele que vem do espaço Ainda ouvem no condomínio que moro Uma senhora quando me avistou Apertou a bolsa Ela escondeu sua bolsa Apertou a bolsa A prega segurou logo a bolsa São sinais da minha cidade Uma doença da sociedade Sinais da minha cidade Uma doença talvez incurável E você aí Como passa Você aí O que acha E você aí Como passa Você aí O que acha Diz Somos barrados no baile Todos barrados no baile Eles dizem É só para gente bonita Somos barrados no baile Todos barrados no baile Eles dizem É só para gente bonita Dada São sinais da minha cidade Uma doença da sociedade Cenas da minha cidade Uma doença talvez incurável E você aí Como passa Você aí O que acha E você aí Como passa Você aí O que acha Diz Somos barrados no baile Somos barrados no baile Eles dizem É só para gente bonita Somos barrados no baile Todos barrados no baile Eles dizem É só para gente bonita E você aí Oi, oi Vamos nessa E ando sobre a terra E vivo sob o sol E as E as minhas raízes Eu balanço Eu balanço Eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sob o sol E as E as minhas raízes Eu balanço Eu balanço Eu balanço E as minhas raízes Eu balanço 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 Me rega, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar Vem me rega 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 Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sob o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Uh, uh Eles queriam o mundo só de azul Só de azul, só de azul, só de azul E eles queriam E como eles queriam Eles queriam que fôssemos apenas Objeto sexual Objeto profissional E eles queriam E como eles queriam Mas o poder que vem do alto Não planejou assim E nós crescemos Nos espalhamos E aqui vamos nós Caminhando Em cada esquina Em cada praça Nos picos da cidade Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós Cantando reggae Aleluia já Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós Cantando reggae Aleluia já Música Música Mas o poder de meio alto Não planejou assim E nós crescemos Nos espalhamos E aqui vamos nós Se caminhando Em cada esquina Em cada praça Nos pecos da cidade Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós Cantando reggae Aleluia, jade Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós Cantando reggae Aleluia, jade Música 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 É pior, é pior. É tanta violência na cidade, promete tanta criminalidade. É tanta violência na cidade, promete tanta criminalidade. As pessoas se trancam em suas casas, pois não há segurança nas vias públicas. E nem mesmo a polícia pode impedir, às vezes a polícia entra no jogo. A gente precisa de um super-homem, que faz a mudança imediata. Já, 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 você vê que uma polícia pode destruir, certas manobras organizadas. É tanta violência na cidade, promete tanta criminalidade. É tanta violência na cidade, promete tanta criminalidade. A lua não é mais dos namorados, os velhos já não pulquem mais as praças. E quem se aventura pode ser a última, e quem se habilita pode ser o fim. A gente precisa de um super-homem, que faça a mudança imediata. Já, 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 pois nem mesmo a polícia pode destruir, certas manobras organizadas. Não, tudo um dia vai passar Sei que tudo um dia vai mudar Vai mudar, eu sei que vai Vai mudar, eu sei que vai É tanta violência na cidade Broga, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Broga, é tanta criminalidade A lua não é mais os namorados Os velhos já não curtem mais as praças E quem se aventura pode ser a última E quem se habilita pode ser o fim A gente precisa de um super-homem Que faça a mudança imediata Poder dentro de uma polícia pode destruir Certa as manobras organizadas Não, tudo um dia vai passar Sei que tudo um dia vai mudar Vai mudar, eu sei que vai 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 Eu sei que vai mudar, eu sei que vai Eu sei que vai mudar, eu sei que vai Vai mudar, eu sei que vai mudar, eu sei que vai Vai mudar, eu sei que vai mudar, eu sei que vai Era assim Era assim, sim, sim, sim Era assim, oh yes Era assim, sim, sim, sim Era assim, não Era sim, 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 sim Disse era sim Era sim, 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 sim No nascendo dia, meu pai aí na morte do dia Ele vinha, no nascendo dia, meu pai aí na morte do dia Ele vinha, ele trazia sempre o suor no rosto O corpo cansado e nada no bolso Ele trazia sempre o suor no rosto O corpo cansado e nada no bolso Era sim, não Era sim, 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 sim Era sim, oh yes Era sim, 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 sim Era sim, não Era sim, 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 sim Disse era sim Era sim, 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 sim Hoje eu que saio Sou eu que trabalho Conheço a dureza De toda essa vida Pai de família Pai de família Pai de família Pai de família Hoje é assim Hoje é assim, sim, 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 sim Eu disse era sim No nascendo dia, meu pai aí na morte do dia Ele vinha No nascendo dia, meu pai aí na morte do dia Ele vinha Ele trazia sempre o suor no rosto Ele trazia sempre o suor no rosto O corpo cansado e nada no bolso Ele trazia sempre o suor no rosto O corpo cansado e nada no bolso Era sim, não Era sim, 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 sim Era sim, oh yes Era sim, 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 sim Era sim, não Era sim, 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 sim Hoje eu que saio Sou eu que trabalho Conheço a dureza De toda essa vida Paz de família Não Paz de família Paz de família Hoje é assim Não Eu disse era assim Eu trago sempre o suor Corrido no rosto O corpo cansado e nada no bolso Eu trago sempre o suor Corrido no rosto O corpo cansado e nada no bolso Eu trago sempre o suor Corrido no rosto O corpo cansado e nada no bolso 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 Mais uma vez eu quero contar com a magia de vocês Com essa massa regueira de Itabuna Vamos lá mais uma vez Pra encerrar Itabuna Vamos lá mais uma vez Reggae music Aí rapaziada Chegou o nosso horário Ainda tem mais bandas pra se apresentar na noite Nós agradecemos Por vocês estarem aqui Esperamos retornar Como estivemos aqui em julho E retornamos agora em novembro E agradecemos ao convite E pancadinha E toda essa rapaziada Que fez o arraiar na comunidade E agora o Expo Comunidade Essa festa maravilhosa pra vocês Nós agradecemos Vamos encerrar E o show é de vocês Vamos lá Vem me dar para eu Sou perdido de amor Vem me dar para você Vem me dar para você Preciso 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 Foi no abraz que a morena me deu Foi nesse abraz que aconteceu Menina bacana Que rola na cama Me namora Menina bacana Fiquem logo Itabu Itabu Preciso 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 Segurar Preciso Me dar para você Menina bacana Menina bacana Menina bacana Menina bacana Menina bacana Aqui na minha banda Eu tenho no contrabaixo Lucas Bess No contrabaixo Esse contrabaixo maravilhoso Diretamente do recôncavo baiano Lucas Bess Lucas Bess Na guitarra base Eridan Lelis Eridan Lelis Meu diretor musical Eridan Lelis Na guitarra base No órgão Agora no liberation Néxu Augusto Com o pandeirinho na mão Mas é o percussionista Lu Bolinha Na guitarra solo Edmário Lá atrás Nos teclados de cobertura Emílio Magalhães Na bateria Ivan Lelis Rumo caverna Na minha metaleira Tim Vieira no trombone Junio Matos No trompete E Astro No saco de estrenou Metaleira Aí rapaziada Esse foi o nosso show Isaac Gomes Com a participação Mais do que especial De Edson Gomes Agradecemos a todos vocês E até uma próxima oportunidade Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Tamo juntão Tamo juntão Love 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 Até uma próxima oportunidade Tchau Tchau Breguer Music Tchau Tchau Que beleza Isaac Gomes Edson Gomes No palco resistência Do Expo Comunidade 2023 Acende a luz aí Por favor Meu técnico Aí Beleza Beleza Muito obrigado Tchau O Insípio